Luto na música baiana Uma notícia triste envolvendo um dos maiores nomes do Axé Music O ex-vocalista da banda Araqueto, Tatal, informou por meio de suas redes sociais o falecimento de sua filha Tamiris Doria A informação foi divulgada nesta sexta-feira 8 De acordo com a assessoria do cantor, ela lutava contra um linfoma Hodgkin do tipo de câncer que ataca o sistema linfático Mas não resistiu Famosos e amigos de Tatal compartilharam mensagens de apoio Na publicação, Tatal compartilhou uma mensagem em homenagem à filha Segundo a nota, são meses subindo no palco, no trio, no avião viajando de ônibus sem deixar transparecer minhas batalhas internas A música é meu alimento, ela me dá força Mas nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo E hoje o guerreiro sentiu o golpe Esse é meu momento de dor, escreveu ele nas redes sociais Nos comentários, famosos como Perix Saulo Fernandes, Targino Gondim, Sullivan Bispo, Duval Lelis Entre outros, escreveram várias mensagens Então aproveita, você que é fã ou não do Tatal Deixa sua mensagem É sempre muito duro ver alguém triste Alguém ver sua filha partir A natureza, não, normalmente não é assim